Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos continuar o pronome. Agora é revisão, tá? Acho que essa semana é a última revisão de pronome. Então prestem atenção, porque esse assunto é bem importante. Isso aqui você vai precisar para a vida inteira. Então vamos lá, pronome. Aqui é a fonte, Domingos Pascoal Celala, Novíssima Gramática. Então, pronomes são palavras que substituem os substantivos ou os determinam, indicando a pessoa do discurso. Vamos ver, observação. Pessoa do discurso é a que participa ou é objeto da comunicação. Vamos lá, as pessoas do discurso são três. Primeira pessoa, segunda e terceira pessoa do discurso. Então veja, se eu chego, vamos dizer que estamos na sala de aula, eu chego para vocês e digo, boa tarde. E vocês respondem, boa tarde. Então aí houve um processo de comunicação. Aí eu falo, eu pergunto agora, nesse processo, quem é a primeira pessoa? A que fala, no caso, professora. Eu que disse, boa tarde. E segunda pessoa, com quem se fala? Quem é a segunda pessoa nesse processo? A turma, não é? Os alunos. Segunda pessoa. E quem é a terceira pessoa do discurso nessa comunicação? O assunto, no caso, o cumprimento. Boa tarde. Então, primeira pessoa é aquela que fala. Segunda pessoa é aquela com quem se fala. E a terceira pessoa é de que se fala ou de quem se fala, é o assunto. Então veja. Prendi teu cachorro, mas senão o maltratei. Aí tem dois pronomes. Teu cachorro. Então, esse teu cachorro, veja que está acompanhando o substantivo aqui, ó. Teu está acompanhando o substantivo. Nesse caso, é chamado de pronome adjetivo, porque acompanha o substantivo. Mas senão o maltratei. Esse o aqui é um pronome substantivo. Por quê? Porque ele substitui o substantivo cachorro. Se não fosse esse pronome, veja como ficaria a prática. Prendi teu cachorro, mas senão maltratei o cachorro. Ficaria essa repetição desnecessária. Não é isso? Então, aqui são dois pronomes. Teu cachorro acompanhou o pronome adjetivo. O maltratei é chamado pronome substantivo, porque substitui. É só você colocar uma interrogaçãozinha aqui. Ou quem? Cachorro. Pronome substantivo. Então, aqui está. As palavras do e teu, nessa frase, são pronomes. A palavra o substitui o substantivo. E representa o substantivo ou substitui, o substantivo cachorro. E a palavra teu determina o substantivo, teu cachorro. Isto é, indica que o animal pertence à segunda pessoa do discurso, a pessoa com quem se fala. Então, teu é um pronome de segunda pessoa. Teu, com quem se fala, né? Teu. A pessoa que eu estou falando com ela. Então, segunda pessoa e o terceira pessoa. Tá bom? Se acompanhar, pronome adjetivo. Se substituir, pronome substantivo. Aí vem, pronome substantivo e pronome adjetivo. No exemplo citado, do exemplo anterior, aprendi o teu cachorro, mas não o maltratei. A palavra ou é um pronome substantivo, não é? Ou, por quê? Porque esse ou aqui substitui cachorro. Então, é pronome substantivo. E a palavra teu é pronome adjetivo, porque determina, acompanha o substantivo junto ao qual se encontra. Então, teu cachorro acompanhou. Tá bom? Isso está na prova, tá? Pronome substantivo, substitui o substantivo, pronome adjetivo, acompanha o substantivo. Aí vem, classificação dos pronomes. Há seis espécies de pronomes. Então, vamos lá. Pessoais. Esses pessoais aqui têm os pronomes pessoais retos, pessoais oblíquos e pessoais de tratamento. Então, esses pronomes aqui são bem importantes. Aí vem os possessivos que indicam posse. Meu, minha escola, nossa casa, possessivo. Demonstrativo demonstra posição. Este lápis. Esse. Essa porta. Aquela árvore. Então, aqui demonstra posição, que está perto da pessoa que fala, longe da pessoa que fala. Nós vamos trabalhar direitinho isso aqui. Bom? Indefinidos, o nome ajuda. Indeterminam o substantivo. Serão apresentados na aula seguinte. O indefinido já está dizendo. Indefinido. Por exemplo, eu digo, alguém chegou. Eu não sei quem. Alguém. Alguém bateu a porta. Não sei quem. Alguém. Qualquer um poderá tirar dez. Qualquer. Eu não disse quem. Tá bom? É indefinido. Os pronomes relativos, vamos trabalhar. Como ele não entra para essa avaliação agora, aí vamos deixar ali na frente. Os pronomes interrogativos são aqueles que se referem a uma frase interrogativa. Por exemplo, qual o seu nome? Quantos anos você tem? Ele vem sempre em frase interrogativa. Às vezes, essa frase interrogativa vem direto com a interrogação. Quantos anos você tem? Quantos pronomes interrogativos? Mas se eu digo assim, queria saber quantos anos você tem? Aí, já é um interrogativo aí indireto. Mas é uma frase interrogativa. E é um pronome interrogativo. Agora vamos ao quadro dos pronomes pessoais. Esses pronomes pessoais, gente, tem que ter muita atenção. Você tem que saber fazer esse quadrinho assim. O ideal é você pegar o caderno, copiar esses quadrinhos aqui e tentar colocar, dar uma olhada. Depois, tenta fazer sozinho, sem olhar. E tem que saber esses pronomes, tá? Os retos. Eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles, elas. Aí vem os oblíquos. Nome comigo, tete contigo. E assim vai, tá bom? Então, vamos lá. Pronomes pessoais são palavras que substituem ou substituem o substantivo ou representam as pessoas do discurso. Então, veja. Os pessoais, né? Eles substituem o substantivo. Por exemplo, eu viajo amanhã. Eu. Eu quem? Não é? Tá substituindo alguém, né? E representa as pessoas do discurso. Eu. Eu é que pessoa? Primeira, né? Tu. Tu viajas hoje? Tu é quem? Que pessoa? Segunda, não é? Ele viaja hoje? Ele. Terceira. Tá bom? Os pronomes pessoais dividem-se em retos. Funcionam em regra como sujeito a oração. A gente fala aqui sujeito só para um... Mas é como se diz, é o ser que faz alguma coisa. Oblíquo, funciona como objeto ou complemento. Isso aqui, lá na frente é que vamos estudar. Mas se você entender que eu substitui alguém, já aprendeu bem pronome pessoal reto que substitui o substantivo. Tá bom? Então, pessoa do discurso, primeira pessoa, eu, reto, pronome reto, é oblíquo, né, me, comigo. Segunda pessoa, tu, oblíquo, té, ti, contigo. Terceira pessoa, ele, ela, retos, oblíquo, sé, si, consigo, li, ó, a. Aí vem o plural, primeira pessoa do plural. Primeira, nós. Oblíquo. Nos, conosco. Veja que não tem o acento e a pronúncia é diferente. Nos, conosco. É fraca, né? É pronome átomo. Ele só tem sentido junto a um verbo, tá? Ele é fraco. Isso aqui não, ele é sujeito. Nós faremos a tarefa. Isso aqui não, né? Já é a tarefa, já funciona de outra forma. Esse nus aqui, ele é complemento. Segunda pessoa do plural. Vós. Pronome reto. Vós. E oblíquo, vos, convosco. Terceira pessoa do plural. Eles, elas, pronomes retos. Oblíquo. Se, si, consigo, lis, os, as. Eu queria chamar bastante atenção para esse O aqui, ó. O, a. Ora ele pode ser artigo, ora pode ser pronome. Pronome é quando substitui. E lembrem-se, lá na frente eu vou falar muito desse O, a emissão da terceira pessoa, tá? É a tarefa. Esquecia sobre a mesa. Tá vendo? O lanche. Comi-o. Esse O, a terceira pessoa. Eles estão aqui também, ó. Terceira pessoa sendo plural. As tarefas. Esquecia sobre a mesa. Os lanches. Comi-os. Esse O, pronomes oblíquos. Terceira pessoa. Esse li e lis, como não tem nada de diferente, então singular e plural, pronome. Pronomes oblíquos. Mas esse O e esse A são bem importantes lá na frente. Então veja, é justamente esse O e esse A como pronome lá. Tá? Terceira pessoa. Os pronomes O, A, Os, As, associados a verbos terminados em R, S, O, Z. E a palavra ex, assume as formas Ló, Lá, Lós, Lás. Caindo aquelas consoantes. Veja só. Tem assim a frase. Mandaram prender o cachorro. Aí prender não é terminado em R? Então perde o R, corta o R e acrescenta Ló. Mandaram prendê-lo. Isso aqui é num contexto, numa redação, quando você está escrevendo. Aí para você... O cachorro. Aí você já falou do cachorro. Então mandaram prendê-lo. Entendeu? Esse Ló aqui, na verdade é O, que tomou a forma Ló, porque o verbo prendê é terminado em R. Então essa outra aqui. Ajudemos a garota a fazer a tarefa. Sumindo com a garota, ajudemo lá. Por quê? Porque termina em S. Aí corta esse S e I acrescenta Ló, Lá, Lós, Lás. Tipo, a garota é Lá, os garotos Lós, as garotas Lás. E assim vai. Então vem. Fez os trabalhos com capricho. Então, fê-los com capricho. Aqui já é outro exemplo. Fez os meninos entrar na sala. Fê-los entrar na sala. Aqui é. Eis o trabalho aqui. Aí fica Eilo aqui. Aqui é adverbo. Certo? Como é terminado em S, Eis. Aí tira o S e acrescenta o Ló. Interessante, não é isso aqui? Bem bacana. Tá bom? Então esse Ló, na verdade, é aquele pronominho do slide passado. É O-A. Aqui, terceira pessoa que vira Ló, Lá, em verbos terminado em R, S e Z. Prender, terminado em R. Fazer, terminado em Z. E Eis, terminado em S. Ainda, os pronomes O-A, O-A, associados a verbos terminados em bitongo nasal. Por exemplo, A-M, E-M, A-O-O. Tomam as formas de Noná. Em vez de ser o Ló, Lá, aqui já é Noná. E aqui não corta nada. Você só acrescenta. Então vê, veja, aqui vamos dizer, trazem os cadernos. Trazem-no. Esse No substitui caderno, certo? Vamos dizer, ajudavam a garota. Ajudavam-na, não é? Dão os lanches de graça. Dão-nos de graça. Aí põe o livro aqui. Põe-no aqui. Veja, que livro é substituído por No. É o pronome pessoal. É dão, lanches, não é? Dão-nos de graça. Esse Nos substitui lanches. Vamos dizer, poderia ser outra coisa. Trazem os cadernos aqui. Trazem os alunos, trazem os lanches. Trazem-no. Se for lanches. Se for lanches, é Nos. Então, aqui porque terminou em M, de tongo nasal. Aqui terminou em AM, de tongo nasal. Aqui AM também, de tongo nasal. E ON. Certinho? Legal isso aqui, não é? Muito bem. Sabendo que esses pronomes aqui são O, A e são de terceira pessoa. Agora, os pronomes M, tigo, sigo, nos, convosco, do português antigo, arcaico, que houve uma reforma, né? Se combinam com as preposições com. Então, dando as formas atuais, comigo, que é oblíquo, contigo, consigo, conosco e convosco, que está lá no quadrinho dos pronomes pessoais oblíquos. A mãe trouxe as crianças consigo, certo? Pronomes de tratamento. Entre os pronomes pessoais, incluem-se os pronomes de tratamento. Também chamados formas de tratamento que se usam no trato com as pessoas. Então, tem que observar bem a pessoa, vamos dizer, o cargo, a idade, a dignidade, para usar o tratamento adequado. Por exemplo, no tratamento familiar, você pode usar você. Você pode almoçar ao meio-dia. No cerimonioso, vossa majestade pode partir tranquilo para a sua expedição. Veja, quando eu falei vossa majestade, eu usei sua. Por quê? Esse vossa aqui, embora seja o vossa aqui, mas quando trata do pronome todo, ele é de terceira pessoa, tá bom? Porque ele é de tratamento, tá bom? Então, vossa pode, que é o verbo na terceira, não é? Que fosse ela e sua. Então, vossa majestade, pronome de tratamento, é terceira pessoa, tá bom? Não é porque tem esse vossa aqui que é segunda, não. Isso aqui é terceira pessoa. Aí vem, principais pronomes de tratamento. Você, no tratamento familiar e formal, o senhor, a senhora, no tratamento de respeito, a senhorita, a moça solteira, vossa senhoria, para pessoas de cerimônia, principalmente na correspondência comercial, para funcionários graduados. Usa muito, assim, carta comercial, gerente de bancos. Então, tratamento cerimonioso. Vossa excelência para altas autoridades, presidência da república, né? Vossa reverendíssima para sacerdotes, vossa eminência para cardeais, vossa santidade, papa, vossa majestade, reis e rainhas, vossa majestade imperial para imperadores e vossa alteza para príncipes, princesas e duques. Então, isso aqui você faz o quadrinho e tenta estudar e fixar esse quadrinho. Aí vamos. Observação. Você, usado no trato familiar, é a contração de vossa mercê, que, por sua vez, deriva de vossa mercê. É a origem disso. Na linguagem popular, é de uso generalizado o tratamento seu, forma reduzida de senhor. Exemplo. Como vai seu hívo? Esse seu aqui é no tratamento generalizado popular. Os pronomes de tratamento, referindo-se à terceira pessoa, utiliza seu, sua, ao invés de vossa. Sua excelência volta hoje para Brasília. Então, sua excelência. Sua majestade, o rei Filipe IV, acordou cedo no dia de hoje. Quando eu falo sua excelência, eu estou falando dele. Estou me referindo à pessoa. Quando eu digo vossa excelência, é presença. Está bom? Tem essa diferença aí. Aí vem pronomes possessivos. Os pronomes possessivos referem-se às pessoas do discurso, atribuindo-lhes a posse de alguma coisa. Eis as formas dos pronomes possessivos. Você vai fazer no caderno, treinar bastante e fixar esses pronomes possessivos. Então, meu relógio estava atrasado. Posso, está vendo? Na frase acima, a palavra meu é um pronome possessivo, pois informa que o relógio pertence à primeira pessoa, eu. Meu, primeira pessoa, eu. Aí vem pronomes demonstrativos. Esse aqui demonstram posição, não é isso? Pronomes demonstrativos são os que indicam o lugar, a posição ou a identidade dos seres relativamente às pessoas do discurso. Então, são os seguintes os pronomes demonstrativos. Este, estes, esta, estas, esse, esses, essa, essas, aquele, aqueles, aquela, aquelas, mesmo, mesmo, mesma, mesma, próprio, 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 tal, tais, semelhante, semelhante, isto, isso, aquilo, ó, a, ó. Esses pronomes aqui demonstrativos, ó, a, semelhante, demonstrativos, se precisar fazer um reforço, tudo bem, mas por enquanto vamos trabalhar esses aqui como demonstrativo, não, tá? Então, vamos. Compro este carro aqui. Por que eu falei este? Porque o pronome este indica que o carro está perto da pessoa que fala. Aí, compro esse carro aí. O pronome esse indica que o carro está perto da pessoa com quem falo ou afastado da pessoa que fala. Se eu digo esse, o pronome está longe de mim, mas está perto da pessoa com quem eu falo. Compro aquele carro lá. O pronome aquele indica que o carro está afastado da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Se eu digo aquele, está longe de mim e da pessoa com quem eu estou conversando. Então, para você saber este e este, este e esse e aquele, você tem que saber quem é a primeira pessoa e quem é a segunda pessoa. Este, eu tenho que estar conversando com alguém para eu ser a primeira pessoa e a outra ser a segunda pessoa. Mesma coisa com esse. Este está perto de mim, mas está longe da outra. Este está longe de mim, mas está perto da pessoa com quem eu falo. Aquele está longe dos dois. Aí vem a observação. Aos pronomes este, este e aquele, correspondem isto, isso e aquilo, que são invariáveis. Então, este aqui tem plural, tem feminino, este aqui não, invariável. E se empregue exclusivamente como substituto dos substantivos. Isto é meu. Isto o quê? Alguma coisa. Substitui. Isso que você está levando aí é seu. Isso o quê? Alguma coisa. Aquilo que Dara está levando não é dele. Então, aquilo, alguma coisa, substitui. Agora, os pronomes. O-a, os-as, que também pode ser artigo e pronome. Artigos e pronomes. Pronomes pessoais. São pronomes demonstrativos. Quando equivale a isto, aquilo, aquele, aquela, aqueles e aquelas. Então, veja. O-o-a é pronome demonstrativo quando equivalem a isto. Por exemplo, leve o que lhe pertence. Então, leve aquilo que lhe pertence. Tá bom? Aí vem contrações. Pode ocorrer a contração das preposições a, vi e em. Com pronomes demonstrativos. Tais como aquele. É uma contração. Para não ser a aquele, então, houve a perda de um a. Aquela. Aqui são dois as. Deste é de mais este. Desta, de mais esta. Disso, de mais isso. Nisso, em mais isso. Na. Em mais aquilo. Então, aqui é contração porque houve perda. É em mais aquilo. Fica naquilo. Cheguei àquele cinto, às dez horas. Aquele é a contração da preposição a com o pronome aquele. Então, contração porque perdeu o a. A, aquele. Naquilo, em mais aquilo. É igual a naquilo. Então, contração porque houve perda. Agora, vamos ao exercício. O diretor perguntou. Onde estão os estagiários? Mandaram-nos sair? Estão no andar de cima? O pronome subliminado pertence a? Lembra do nos? A terceira pessoa do plural. Segunda. Do singular. Terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural. Segunda pessoa do plural. E aí? Vamos lá. Nos. Lembra lá dos pronomes oblíquos? Então, justificativa. O pronome pessoal oblíquo os, que na verdade virou nos, pertence à terceira pessoa do plural. E é. E nesta questão ele está associado a verbo mandaram, que termina em ditongo nasal. E toma forma nos. Estão lembrados? Vejam. Mandaram. Então, é como se os meninos saíram, mandaram, os estagiários, mandaram-nos sair. Então, isso aqui, na verdade, é o pronome oblíquo de segunda pessoa, de terceira, porque nos são eles, os estagiários. Tá bom? Então, o pronome pessoal, os, pertence à terceira pessoa do plural. E, nesta questão, ele está associado ao verbo mandaram-or. Ditongo nasal, que termina em am, então, forma nos. Vamos ver outra perguntinha. Assinale a forma mais adequada, levando em consideração o emprego do pronome pessoal oblíquo e a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Quando nós nos vemos de novo, eu te cumprimentarei. Quando nós nos vermos de novo, eu te cumprimentarei. E se cumprimentarei, já está errado. Cumprimento. Porque quando se refere a cumprimento, é com o U. Né? Então, essas duas já estão erradas. Quando nós nos vermos de novo, eu te cumprimentarei. E essa aqui, quando nós nos vermos de novo, eu te cumprimentarei. Esse mesmo está completamente errado. Então, vamos lá. Justificativa D. Os pronomes pessoais oblíquos, nos e ti, estão empregados corretamente, como primeira pessoa do plural, não é? Primeira pessoa do plural, nos, né? E segunda pessoa do singular, ti, né? Pessoa com quem se fala, respectivamente. E não há nenhum erro na modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, aí foi a D. Vamos voltar lá. Então, D. Quando nós nos vermos de novo, eu te cumprimentarei. Isso aqui é do verbo, né? Que tem essa conjugação especial. É um verbo irregular. Tá bom? E a palavra é virmos mesmo. Aí vem. Todas as demais apresentam erros. Esse vermos está errado. É virmos. Tá? É virmos. Cumprimentar é com o U. Não é? E o vos aqui, correto é nós. Não é? Porque é segunda. Tudo bem? Então, outra aqui. Assinale a forma mais adequada, levando em consideração o emprego de pronome pessoal de tratamento. Na língua formal. Vossa Excelência, o Presidente, vem com os ministros. Então, vamos logo à forma certa. O pronome de tratamento, referindo-se, eu já falei, a terceira pessoa, usa-se sua ao invés de vossa. E a crase está corretamente utilizada e vem a reunião. Então, todas as demais alternativas apresentam o seguinte exemplo. Vossa vem, é sem crase. Vossa vem, não precisa, porque vossa é de segunda e não precisa o acento. Esse acento aqui não precisa, que é de segunda. Só quando for na terceira pessoa. Então, a letra B. Tá bom? Sua Excelência, porque é a terceira pessoa, estou falando dela. O Presidente, vem com os ministros à reunião. É a B. Tá bom? Então, tudo bem? Boa tarde e até a próxima.